Então é assim, vendas, lucro, fluxo de caixa. E agora vamos para um ponto muitíssimo importante. Embora eu desenho muito mal, vocês percebem que isto são setas, correto? E as setas encaixam umas nas outras, sim? A seta das vendas encaixa onde? Na do lucro, quer dizer que eu tenho que transformar vendas em lucro. O meu lucro nasce nas minhas vendas. A seta do lucro encaixa onde, na do? Quer dizer que eu preciso de gerar este lucro para gerar este fluxo de caixa. Que o meu fluxo de caixa nasce no meu lucro. Mas depois há aqui uma coisa estranha que é o fluxo de caixa encaixa na seta das vendas. É isto que está aqui desenhado? Sim ou não? Uau! Porquê que isso será? Porque eu pensava que gerava fluxo de caixa e que este fluxo de caixa ia servir para eu comprar um BMW. Mas a seta não está a apontar para um BMW. Pois é, meus queridos, mas parece que não. Pelo menos do ponto de vista conceptual, o meu fluxo de caixa aponta para as minhas vendas. Porquê? Porque o dinheiro é da minha empresa, mesmo que a empresa seja minha. E as vendas precisam do reinvestimento do fluxo de caixa para continuar a crescer. Pessoal, se eu esvaziar o fluxo de caixa da empresa, eu não tenho semente para voltar a semear. Esta é uma das coisas que mata o crescimento das pequenas e médias empresas. Nós geramos fluxo de caixa e consumimos.